Vamos então de lista? Vamos de lista, mas antes a gente tem que dar os parabéns para os aniversários antes do dia. Nossa lista tá pequenininha, mas vamos deixar o registro pra eles também, que estão fazendo festa duplamente hoje. A atriz Tamara Taxman tá superando as velhinhas hoje, um beijo pra ela, felicidades. E também o piloto, ex-piloto, não é verdade, o Alan Proust. Beijo enorme para os dois. Parabéns pra você que faz aniversário hoje também. Miga, como eu comentei com você, a gente vai falar aqui daquelas histórias de carnaval que não foram tão festivas assim. Eu aposto que o pessoal que tava em casa, foi acompanhando essas histórias, se divertiu com o show de horrores que o carnaval já propiciou pro público de casa, né? Sim. Existe uma pérola da TV brasileira chamada Bastidores do Carnaval, da Rede TV, que todo ano tem alguma coisa muito bizarra. Tem sempre algo. Todo ano tem alguma coisa muito bizarra. O ano passado eu tava de plantão lá na redação do Notícias da TV, trabalhei ao longo da madrugada e eu falava, gente, realmente isso daqui é uma tradição do carnaval da Rede TV, porque foi a madrugada inteira de coisas muito bizarras. O principal do ano passado foi a briga entre Val Marchiori e Jojo Toddinho. Rolou uma troca de xingamentos tão maluca, tão maluca, tão maluca, que todo mundo ficou perdido ali dentro daquela cobertura e a gente já não sabia mais se se tratava de um programa de Bastidores de Carnaval, se era casos de família, se era... Eu imagino você na redação assim, agitando tudo. Eu tava enlouquecida, eu falei, gente, qual é a notícia? Qual que é a manchete? Qual que é a manchete? Exato, qual que é? Porque foi um show de horrores, um show de horrores. Eu dei muita risada, obviamente, porque as brigas, imagina só, uma briga entre Val Marchiori e Jojo Toddinho. Será que elas não fizeram de propósito? Olha, a Jojo não fez. Foi, não, não foi, né? A Jojo não fez. Foi verdadeira. A Val Marchiori sempre alfineta as pessoas. É, eu acho. Porque ela sabe que isso vai render, vai repercutir, a galera vai ficar comentando, ela vai deixar... O nome dela vai estar na boca do povo. Exatamente, exatamente. E ela é chamada justamente pra isso, né? Pra dar uma causada. E aí, ela e a Jojo já não se bicavam muito. E a Val Marchiori, meio desavisada, foi lá fazer a reportagem. Nisso, ela encontrou o Kaique Aguiar e começou a fazer uma entrevista elogiando o Kaique, falando um monte de coisa boa. E nesse momento, a Jojo Toddinho abandonou o estúdio. E aí, a galera não entendeu muito bem e tudo mais. E a Val Marchiori começou a fazer inúmeros elogios pro Kaique e ela não entendia o porquê. Que a Nádia Pessoa lá do estúdio tava irritada. A Jojo tinha saído. A Jojo irritada. E aí tinha uma outra repórter dando suporte ali pra Val Marchiori. Deixa eu até pegar o nome dela. Que foi a Fernanda Siqueiroli. Uma queridona aí que de vez em quando eu encontro nas pautas da vida. E ela pegou e explicou o que aconteceu entre a Nádia e o Kaique. Que a Nádia havia sido expulsa de A Fazenda por ter dado um pontapé no Kaique. E a Val Marchiori. Que baixaria? Mulher que bate em homem? Que isso? É tão feio quanto homem que bate em mulher. Pronto. Só pra deixar o negócio ainda mais raivoso. Tá vendo ali, ó? Colocou a lenha. Jojo Toddynho, Flávia Noronha, a Nádia, o Nelson e a Vanessa, que foi campeã do Big Brother 15, se eu não me engano. Tavam ali pra comentar e tudo mais. E as três meio que se uniram contra a Val Marchiori e começaram a criticá-la. E aí ficou uma troca de farpas, uma troca de faíscas tão grande, tão grande. Jojo Toddynho abandonou o estúdio, depois voltou. Passou um sermão na Val Marchiori. Ela falou o seguinte, ó. Eu não estou estressada, porque você não merece o meu estresse. Você precisa de Jesus, porque vive nas trevas. Olha isso, gente. Tira a paciência de qualquer um. Sua demônia, satanás, mulher que apoia homem machista, é pior do que ele. Enfim, ficou lá, tal, não sei o que. Essa discussão, o Nelson Rubens tentou colocar mais lenha na fogueira pra provocar ainda mais a mulherada, só que ele passou batido no meio dessa história, porque não precisava mais de lenha. Já estava quente o suficiente, estava fervendo. Estava empolgado demais. E aí, a Jojo pegou e comentou, olha, por mim eu iria embora agora, mas eu respeito vocês e o meu trabalho. E ela pegou, a Flávia Noronha, que é a apresentadora, viu que o negócio estava ficando totalmente fora do controle, derrubou o link da Val. E manteve ali, tentou manter a paz ali nos bastidores. Só que essa brigaiada toda, a rede teve atingir o objetivo dela. A audiência. A audiência. Sem dúvida. A meia-noite e cinco, em pleno carnaval, gente, em pleno carnaval, a meia-noite e cinco, a RedeTV quase bateu a casa dos três pontos no Ibope. E bater três pontos no Ibope pra RedeTV é muita coisa num dia normal. Imagina numa madrugada de carnaval ainda por cima. Porque o negócio ficou repercutindo tanto, 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 tanto em rede social, que a galera falou assim, gente, o que está acontecendo? O mundo está acabando ali no carnaval da RedeTV. Era quase isso, era quase a Terceira Guerra Mundial. Mas de um lado a gente tinha a Val Marchiori, do outro o Júlio Atodinho e Nádia Pessoa. E vocês imaginam, né? São três pessoas pra lá de barraqueiras que quando abrem a boca é só pra causar mesmo. Olha, gente, quarta-feira a Gabi trará os babados deste carnaval, né? Pra gente estar reunindo tudo aqui, ó. Perfeitinho, iremos comentá-los também. A única coisa que eu tenho pra antecipar é assim, gente, continuem aprontando, tá? Continuem aprontando pra gente ter assunto na quarta-feira. Sim. Bom, outra treta, essa daqui, gente, é antiga, pá dedão. E o negócio foi feio. Foi feio todo o desdobramento dessa história. Por quê? Na parte oficial, nas declarações oficiais que rolaram dessa história, tem detalhes aí que acabaram não sendo divulgados e que isso, sim, deixou a história ainda mais cabulosa, se a gente pode usar. Suspense no ar. Exato. Estamos falando daquela história da Luana Piovani e do Rodrigo Santoro no carnaval do ano de 2000. Nossa, não, esse foi... 20 anos, hein? Esse foi um babado. Foi. Grande. Pesadíssimo. Inclusive, a Luana namorava o Rodrigo Santoro. E aí, ela tava lá na folia, no camarote e tal, não sei o quê. E aí, uma revista flagrou ela aos beijos com o empresário Cristiano Rangel. E essa foto dela, na maior agarração, foi estampar uma capa de revista, que foi exatamente a traição da Luana contra o Rodrigo. Só que na época, a Luana, muito imatura, muito da irresponsável, começou a tentar arranjar desculpas pra justificar a traição, como se uma traição... Tivesse justificativa. Merecesse uma justificativa, né? E como se justifica isso, uma prova dessa? Exatamente. Pois bem, faz pouco tempo ela deu uma entrevista pra Antônia Fontenelle, ela deu a seguinte declaração. Eu demorei a me perdoar, mas eu entendi que eu só namorava. Não era casada e não tinha filhos. Tinha 22 anos e estava tudo condizente com o meu momento. Não é bem assim não, viu, Luana? Inclusive porque ele já tinha feito isso e só não tinha saído na capa da revista. Bom, a gente nunca teve essa informação. Porém, gente, agora um detalhe de bastidor, que é... só deixa essa história muito, muito, muito da maravilhosa. Conte. Luana Piovani usou isso na roda pequena. Na verdade, não foi na roda pequena. Ela falou assim, para amigos bem dos fofoqueiros, na época, que ela tinha traído o Rodrigo Santoro, porque, na verdade, o Rodrigo era Rodriguinho. Entendeu? É sério isso, Gab? Aham. Aham. Entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Eu achei que era outra coisa que eu estava falando. Não, então. E aí ela soltou, ela soltou esse babado aí e o Rodrigo Santoro fez uma coisa que eu achei maravilhosa para mostrar que ele não era assim tão... que ele não era tão, como eu posso dizer assim... Diga. Bem provido, entendeu? Entendeu, gente? Ele se matriculou numa academia muito frequentada por homossexuais no Rio de Janeiro, lá no Point de Ipanema. E ele fez academia lá por um mês. E nesse um mês, Rodrigo Santoro desfilava, tranquilamente, sem toalha pelo vestiário. Isso é verdade? É verdade. É verdade. E essa história... E aí caiu por terra o boato de que o Rodrigo não era uma pessoa bem provida. Entendi. Do seu pequeno Rodrigo, entendeu? Que baixaria. Uma baixaria, gente. Uma baixaria que os anos 2000 contam aí pra nós. Isso não foi publicado, mas é a história como ela aconteceu. Começou esse boato de que o Rodrigo Santoro... né? E aí ele falou, cara, como que eu vou fazer? Eu vou, então, expor. Os gays fizeram o favor de fazer a fama do Rodrigo Santoro ser melhorada. Bom... Didático. Didático. Bom, outra história que a gente precisa contar aqui, também de carnaval, é a treta da Vanessa Camargo com a Graciele Lacerda, né? A madrasta com a filha do Zezé. Bom, teve um período aí, foi no ano em que o Zezé foi ele... desculpa, foi homenageado... Foi tema, né? Do desfile. Isso, foi da Imperatriz Leopoldinense, lá no Rio de Janeiro. Foi no carnaval de 2016. Quando a treta lá dos Camargos ainda estava toda empolvorosa. E aí, estava rolando uma briga na família para saber em que momento que a Graciele apareceria nesse desfile. A família, as filhas... desculpa, os filhos, na verdade, do Zezé e da Zilu, não queriam que a Graciele tivesse um momento de destaque. Não queriam que ela aparecesse, então. Exatamente. E aí, a Vanessa, nas entrevistas que ela concedeu na época, falou que quem era a protagonista daquela festa era a Zilu, porque era graças a Zilu que o Zezé teve toda a projeção, e etc, etc, etc. Pois bem, a Graciele não se fez de rogada, também deu uma entrevista falando que, na verdade, todo mundo ali era coadjuvante. Os únicos protagonistas eram o Zezé e o Luciano. A dupla, né? Então, já colocando a Vanessa no devido lugar dela, assim, sabe? Do tipo, olha, não vem arranjar treta comigo, eu só sou a namorada do teu pai. Aquela namorada com quem ele traiu a sua mãe por nove anos, mas eu sou a namorada, entendeu? A família tem motivos para ter um ranço da Graciele, né? Deveria ter do Zezé também, por conta das bobagens que ele já fez. Porém, hoje em dia, o clima já é muito mais ameno. Teve aquela história da Vanessa ter puxado o cabelo da Graciele no passado. Hoje em dia, elas já conseguem conviver. Eles convivem? Tem almoço de família hoje em dia, será? Almoço, não diria, mas vamos supor, festa do aniversário das crianças, a Graciele vai, entendeu? Sei lá, o aniversário do Zezé, a Vanessa vai. Então, assim, não é aquela coisa, a madrasta querida, vem cá, tal, esse presente de Natal. Ah, aniversário da minha madrasta, deixa eu mandar uma mensagem para ela. Não, isso não rola. Porém, são mais conectados. Rola uma convivência, afinal... São mais respeitosos. Eles estão juntos faz tempo já agora, né? Depois de terem assumido... Foi 2012, não foi, diretora? É, já faz bastante tempo. Que eles separaram oficialmente o Zezé e a Zilu. Só que as tretas do divórcio, a divisão dos bens e tudo mais, até hoje, até hoje. Eu acho que o negócio estava quente mesmo do divórcio, era 2016. Foi esse ano do desfile aqui e tudo mais. 2017 tinha muita coisa, o barraco estava horroroso, agora está mais ameno. Só que a Zilu quer resgatar essa discussão ainda hoje, porque ela se sentiu enganada na decisão final. Então, enfim, a treta está rolando ainda. Outra história muito boa aqui também, que a gente precisa comentar, que isso acabou gerando um divórcio. Tiago Rodrigues, sabe? O rapaz que protagoniza Amor Sem Igual. Na verdade, ele não é o protagonista, ele é o vilãozão de Amor Sem Igual, hoje da Record. Foi ator da Globo por anos, anos, anos. Ele era casado com a atriz Cristiane, desculpa, com a jornalista Cristiane Dias. E aí, teve um carnaval, que os dois estavam no camarote e tal, não sei o quê. Tiaguinho deu um perdido na mulher. Ah. E aí ela ligava pra ele, ligava, 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 não atendia e tudo mais. Ele falava que estava, ou respondia a mensagem, falava que estava num lugar e não estava. Eis que dona Cristiane encontra o senhor Tiago numa conversinha, muito animada, ao pé do ouvido, da atriz Ludmilla Dyer. Fez malhação, gente, há muitos anos. Que situação, gente. Pois é, menina, quem estava perto viu o barraco. Só não teve quebradeira. Mas que ele bate boca. Bate boca? Os xingamentos que foram reportados na época foram surreais. Essa daí que vocês estão vendo é a Ludmilla Dyer. Atriz, trabalhou na Globo durante um tempo, está sumidinha das telinhas porque está morando fora do país. Mas, de vez em quando, ela vem, dá pinta, causa um divórcio, sabe? Ah, maravilhoso. Ela vem pra causar aqui, normal, né? Normal. O carnaval está aí pra isso. Quem sabe esse ano, né? Ela não aparece por aqui também. Bom, na época, o Tiago e a Cristiane se separaram, mas reataram logo na sequência, porque eles têm um filho. Isso foi no carnaval de 2015, tá, gente? Só que aí o divórcio oficial, que foi cada um para o seu canto, teve tretas pesadíssimas depois disso, ainda por cima. Olha, gente, tem cada história desses dois, que é barraco, assim, tipo casos de família. Poxa vida, hein? E dentro da Globo, ainda por cima. Dentro da Globo. Pois bem, eles se separaram em 2017 e hoje a Cris está feliz e contente com o meu querido amigo Caio Pardoani. Estão super bem, estão viajando, curtindo, estão aproveitando aí a vida deles, né? Melhor, pelo menos o Caio não é uma pessoa problemática, Cris. Pelo menos você escolheu a pessoa certa. Encerrando, diretor, a gente só vai matar esse daqui? Vamos, vamos. Vá, Marquiori e Geise Arruda. A gente tem que encerrar com a rainha da treta do carnaval, né? Bom, se no ano passado foi a treta com a Jujo Todinho, em 2016 foi com a Geise Arruda, outra barraqueira de plantão, de carteirinha, que está lá registrada no ensino superior das barraqueiras, né? Na faculdade das barraqueiras desse país. Pois bem, elas começaram a tretar, cada uma tentou pegar no ponto fraco da outra, e a Val Marquiori estava chamando a Geise de perua, porque na concepção da Val, a Geise estava mal vestida. E aí, a Geise não deixou barato e falou, eu acho que entre usar o vestido rosa e dar o golpe da barriga, eu estou melhor usando o vestido. Olha isso, gente, olha o nível do diálogo. É uma discussão, gente, só de alto nível, só de pessoas muito educadas, de pessoas que estão ali, pessoas que são muito letradas, e estão dispostas a fazerem boas amizades, entreter o público de casa com muita qualidade, não é mesmo? Vamos colocar a máscara, né? Agora, né? Dá uma disfarçada aqui. Oi.